Agora é o seguinte, hein? As geadas que passaram por três lagoas e muitas cidades também do país afora afetaram diversas produções agrícolas e os consumidores já estão sentindo o impacto disso com o aumento de alguns produtos. Adalho Oliveira buscou informações sobre a situação que estamos passando e você vê agora. A massa de ar polar avançou pelo país trazendo o frio intenso e agravou o cenário das produções agrícolas. Os efeitos do fenômeno climático devem pressionar o bolso dos produtores e o cenário tende a gerar preços mais altos para os consumidores finais. Realmente, alguns produtores aqui da região tiveram algumas percas, né? E a gente vai sentir o impacto disso no preço nos supermercados. E a gente sabe que aqui em Três Lagoas não foi uma geada tão severa como em outros estados. Mas como Três Lagoas é abastecido por outros estados, né? Minas Gerais, Estado de São Paulo, Campo Grande, o CEASAS aí da região, a gente vai sim sentir o impacto disso no preço. Então, o consumidor vai pagar, porque acaba que o produtor teve algum prejuízo, né? Ou até a perca da sua lavoura. Então, os prejuízos realmente são incontáveis. Os analistas avaliam que o impacto com a queda de temperatura costuma afetar principalmente o café, as frutas e as hortaliças. Com a diminuição da oferta, os preços tendem a subir. E esse repasse costuma ser muito rápido. Realmente, são vários produtos que teve impacto. A gente pode observar isso pela mídia que vem divulgando. Então, principalmente na área onde eu atuo, a gente vai ter um aumento bem grande na questão de milho, principalmente legumes, porque a maioria das áreas tem algumas áreas, alguns produtores ainda que não têm a tecnologia de irrigação. E a gente sabe que a irrigação minimiza esse impacto da geada, que o produtor tem que fazer esse manejo de irrigação quando tem a geada na sua propriedade. Então, a gente sabe que perdeu muitas lavouras de café, milho. Propriedades que não têm esse manejo da irrigação foram as propriedades que tiveram maior impacto no preço disso. Inclusive, batata, batata inglesa, batata doce. Então, os prejuízos realmente são uma série de variedades, uma série de culturas. O tamanho dos prejuízos ainda não pode ser dimensionado, porque é necessário tempo para ver como as plantações vão reagir nos próximos dias. Quando a gente fala no impacto, Daiana, a gente fala assim porque depende de como que atingiu. Às vezes, atinge algumas culturas no estande inicial, no arranque inicial, outras culturas no desenvolvimento, outras na produção. Em questão, por exemplo, do café, a gente sabe que não foi nem essa safra que teve o prejuízo maior, e sim nas próximas. Então, tem todo um manejo, um cuidado, podem, entre outras coisas, o produtor tem que entrar com a irrigação para conseguir tirar dessa cultura o máximo que ele ainda vai conseguir aproveitar pós-geada. Em alguns casos, principalmente do hortifruti, tem casos que não consegue recuperar e o produtor tem que iniciar do zero, realmente iniciar do zero. Os efeitos das geadas devem chegar até mesmo na elevação do preço das carnes, já que o pasto também é afetado e grãos são usados como ração animal. Com certeza, isso vai... Na verdade, toda a agricultura vai sofrer impacto, tanto a parte de grãos, a carne, a parte de hortifruti, tudo isso vai surtir impacto. Por um lado, é bom, eu falando que são bons, para às vezes o consumidor dar valor de como é difícil produzir um alimento, como é difícil ter um alimento de qualidade dentro da sua casa. E aí o produtor lá na lavoura, ele que paga o preço disso, e aí vai repassando, repassando, e acaba que o consumidor também tem que dividir um pouco desses gastos. E como há previsão ainda para o mês de agosto, para este clima que queima a vegetação, a engenheira fala de algumas técnicas de manejo nas produções para amenizar o impacto da baixa temperatura. Os produtores precisam ter esse manejo, não vou dizer que realmente o produtor que fizer todas essas recomendações, ele não vai ter o impacto da geada, mas vai minimizar esse impacto na sua lavoura, então ele vai ter prejuízos um pouco menores. Então, como ele vai ter que investir com esse manejo, consequentemente, mesmo que ele não perca, acaba que o custo de produção dele se eleva. Então, o produtor é recomendado ele fazer um manejo de uma adubação potássica, porque a gente sabe que o potássio, ele aumenta a absorção de água na planta, alguns produtores pequenos utilizam cobertura morta para proteger as raízes contra essas oscilações climáticas, servindo como se fosse um protetor térmico. Tem os produtores mais antigos que utilizam até hoje aquela queima de óleo diesel ou de pó de serra para fazer como se fosse uma estufa térmica com essa fumaça artificial que eles provocam na propriedade, como se fosse para proteger desse sereno que vem descendo, dessa geada. Thaísa explica também que, apesar das geadas em Três Lagoas, os produtores já precisam ter uma atenção diferenciada em relação às plantações. E isso influencia também na variação de preços, já que as temperaturas na cidade são extremas. Então, a gente, na nossa região aqui de Três Lagoas, a gente vive com extremismo. Ou é excesso, né? A gente tem temperaturas muito altas ou temperaturas muito baixas, né? Então, assim, realmente é bem difícil. Uma época a gente tem um preço alto por causa da temperatura alta e agora, né? Essas fente-fias, realmente, a gente sabe que a gente vai sentir o impacto disso no preço. É, não tem jeito, né? Todos nós sabemos que a ponta final é o consumidor. E, obviamente, nós também sabemos da importância que tem o agricultor na nossa vida, né? Afinal de contas, todo mundo precisa comer. Então, esse 880 que nós estamos vivendo ultimamente, né, do clima, prejudica todo mundo.